Ae, caralho! É, galera! Mais um vídeo dessa vez que eu tô trazendo pra vocês. Amo o fucking Nu Jungle. Vamos ver como é que iremos nos sair com ele, né? Shizui vai afidar, quer ver só, galera? Eu vou gankar aqui. Eu tenho que gankar além do Shizui, porque se tu não gankar... Ele fida, viado. Ele fida. Tu tem que gankar, senão ele fida. Ah, mentira que eu errei isso. Mentira! Vocês não viram isso. Se ele prender ela com W, eu mato. Pegou ainda. Consegui dar um hitzinho nela. Dei um daninho. Tirei uns 200 de vida dela, pelo menos. Ah, sabia que o Shizui ia afidar. Ih, gankar, viado. Ih, gankar. Ah, ataquei no Thresh, porque no Thresh é certeza que pelo menos eu ia tentar. Quem sabe matamos, viu? Vou deixar a kill. Ah, eu ataquei no Thresh porque eu não tinha visão da Vayne, tá ligado? Eu falei, pô, vale mais ter certeza que eu vou no Thresh. Vou atacar ele, vou conseguir acertar o stun nele, do que ir na Vayne e rezar, tá ligado? Eu tenho que gankar o Mid, senão o Shizui vai dar ruim. Vou só pegar o Lobinho aqui e o Mid. Eu tô esperando o Shizui estacar. Foi. Consegui dar o stun nele. Pegou a kill. Ele vai ultar, era óbvio que ele ia ultar. Boa, ultou também. Opa, escapou. Opa! Nossa, o Shizui joga muito, viado. Vocês viram? Ah, que isso, galera. Todo vídeo, todo mundo falando que o Shizui é um lixo. Aí, pra calar a porra da boca de vocês, moleque. Shizui é um mestre, viado. Shizui é vida. Ah, matei. Só que ela se matou, né? A maior bad. Ah, pegou, mas adianta de quê? Eu vou sair daqui, vou deixar ele farmando e vou ir ajudar o... O Shizui no Mid. Ah, se pega, se pega. Se ele não tivesse flechado, era uma morte com certeza. Ah, mentira que eu errei isso. Ah, o meu Ki pegou na barreira dele. Isso foi mó bad. Vou pegar essa Vayne. Vou pegar a Vayne, hein, galera. Vou pegar a Vayne, hein, galera. Vou pegar a Vayne, hein, galera. Peguei a Vayne, hein, galera. Peguei a Vayne, hein. Ha! Foi certinho, viado. Soltei e falei... Ryze, pega essa porra aí. Toma essa aqui pra você de presente, viado. Só aceitou. Só falou. Valeu, irmão. Valeu, Charcão. Pegou e foi embora, viado. Foi perfeito isso. Ih, tretou. Mataram. Ih, vai pra onde, viado? Nossa, flechete, viado. É, mas não vai pegar, não. Ih, será que pega ou não pega? Será que pega ou não pega, viado? Ih, pegou. Mais uma aqui. O 2 barra 0 barra 4, hein, galera. Se você estiver gostando desse vídeo, já vai deixando aí o seu like, seu favorito. Tô sem mana agora. Vou só ajudar a levar essa torre aqui, vou base, vou ver se eu tomo mais cuidado desse top, porque ali dali tá levando muito hard e eu já vou fazer minha gota, viado. Charcão, gota pra mamu, que porra é essa? Essa porra é mesmo, viado. Mete gota que ele gasta muita mana, gota dá apelos, caralho. Vai que vai, viado. Só confia. Ah, se pega. Nossa, se matou. Opa! Essa ult perfeita nos quatro e gangbang, viado. Tem que atacar o Yasu. Ah, mentira que eu errei. Ih, foram tudo em mim. Fleched, viado. Boa, conseguiu ultar. Ah, era só não errar. Nossa, se ela me desse o terceiro hit, ela me matava, viado. Geral voltou, Geral com medo. E o Yasu deles não morreu, tomar cuidado. Mas é isso, vamos voltar à base. Nossa, isso vai dar um ruim. Ou não, né? Ah, o Shizu é muito desesperado, cara. Ele saiu ultando, escaralho, ele não vai matar. Falei. Muito desesperado. Ah, mentira que eu errei isso, cara. Tá, eu vou ultar aqui. Já pra não morrer, morri, droga. Esse grab pegou. Eu não acredito que esse grab pegou. Meu Deus! Ih, pegou. Ih, pegou. Divei. Deu ruim, voltei. Peguei minha ult agora, nível 2. Tranquilão. Vamos ver se a gente vai mid fazer alguma coisa. Ih, é agora, hein? É agora, hein? É agora, hein? Ah, mentira que eu só acertei a ult de um. Meu Deus. E ainda vou morrer. Não, porque eu flechei. Caralho, eu achei que ia morrer, mano. Eu achei que a ult ia pegar em todo mundo. Só que eles, tipo, foram pro lado oposto ao que eu fui. E agora o time todo vai morrer. Ataca, cara. Matamos, morreu, matamos, morreu, morreu. Matou, morreu. Eu não entendo porque você fica com pouca vida e ainda fica na lane tentando matar os outros. Sempre que eu tô com pouca vida, tipo agora, eu volto, tá ligado? Eu prefiro voltar do que morrer. Eu não entendo a lógica do pessoal que continua indo até morrer. Olha isso, que grab. Pra que ele quer gravar alguém ali? Conseguiu estar nela? Ah, não. Tem muita gente, meu Deus. E o Yasuo não tá aqui. O Yasuo foi pro top. O Yasuo foi morrendo, como sempre. Nossa, nossa. Por que esse cara puxou o outro? E por que o Ryze ainda foi pra cima? Não, agora a gente vai. Agora a gente vai. Pegamos. Nossa, essa vene vai ser um perigo. Minha ult vai voltar. Quero pegar a ult nos dois. Ah, só peguei em um. Droga. Vai, Tristana. Sai daí. Ih, pegou. Ih, pegou de novo. Ih, já era. Ah, filha da puta. Ela vai conseguir correr. Corre muito. Mas voltamos base. Tô 2 barra, 1 barra, 10. A gente tá conseguindo fazer uma coisa ou outra. O foda é que toda hora, sempre que a gente vai lutar, o pessoal se espalha e a gente não luta junto, tá ligado? É, acaba dando ruim pro nosso time, mas... Erro de comunicação mesmo. Aos pouquinhos a gente se ajeita. O clube dele está aqui. O Trist já me avisou. Olha lá. Vamos ver se a gente pega. Caralho, esse assunto tá forte pra porra. Vou dar carro, hein? Nossa. Se eu acerto isso, acho que ia dar bem mais ruim pra gente do que pra eles. A gente vai fazer o barra porque a Vayne dele está no bot e a gente consegue fazer muito rápido porque a gente tem um Yasu e uma Tristana que está muito forte. Como vocês viram, fizemos. E matar essa Vayne se a gente conseguir, né? Nossa, que gaberinho na Morgana. E minha ult pegou nos dois QR deles. Perfeita. Nossa, isso foi perfeito. Caralho, isso não tá pra brincadeira, não. Rotário. Foi pra cima com tudo e se matou. Nossa, que babacão. Ah, mentira que isso não pegou. Ih, foi pro saco. Ih, vai ser GG. Tô atancando a torre. Vai, Tristana, bate. Ih, a Vayne tá... Nossa, tem quatro. Tem quatro. Só não desistir. É só ir pra cima. Nossa, a Vayne se foi. Ih, o Yasu ultou. Ah, mesmo assim, tem... Nossa, Shinzão. Não! Eu fui pra fonte, caralho. Insta Flash, viado. Vocês viram? O meu Q pegou nela dentro da fonte, viado. Era a morte na certa. Não! De novo? De novo? Não, mãe! Ah, pá, que cara. Na hora que ela voltou, a minha bandagem pegou, cara. Foi uma sentença de morte. Bagulho é da GG. O 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 bagulho é da GG. Será que a gente consegue? Ah, vamos conseguir GG. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like, seu favorito. Ah, caso você tenha aprendido alguma coisa com esse gameplay de Amumu, é isso aí. Até a próxima e tchau.